Eu vim apresentar para vocês então uma introdução a Rust com o título emblemático que é Rust, o Type Safety de Haskell, a concorrência de Irland e a velocidade C++. Eu sou de modo algum um expert em Rust, mas a gente vem experimentando novas linguagens lá na Comfácil que é onde eu trabalho e Rust é uma dessas linguagens que a gente está querendo adotar nos nossos microserviços, já fez alguns experimentos e está até então funcionando bem. Aqui tem meus links então GitHub, Twitter, meu blog e o link da Comfácil também, já fazendo a propaganda, a gente está contratando, se alguém estiver interessado pode vir falar comigo depois. Então, Rust é uma linguagem de programação genérica, multiparadigma, então ela você consegue com o Rust programar de uma forma mais imperativa ou então uma forma mais declarativa, fica ao seu critério e é uma linguagem de sistemas. Por sistemas, então, dá para se entender que é uma linguagem que demanda performance, é para aplicativos que você precisa estar muito perto do hardware ou rodar em muitas threads, ter grande performance ou você tem um sistema embebido que precisa fazer qualquer magia negra dentro de uma caixinha lá no meio do oceano. Rust serve para esse tipo de problema. É uma linguagem de sistemas, você precisa de performance e ela tem algumas características emblemáticas que eu vou abordar na sequência. A Rust, então, foi lançada oficialmente em maio de 2015, então faz pouco mais de um ano. Atualmente ela está na versão 1.10. Ela suporta diversas plataformas PC, Apple, IRM, Raspberry, várias outras ali que eu não conheço, mas já IRM e Raspberry são bem emblemáticos para a IoT. E quem construiu o Rust, então? Foi um grupo de pesquisa da Mozilla, os trabalhos começaram lá em 2009. Graydon Roar foi o starter de tudo isso. E hoje o developer, o team lead é o Brian Anderson, Patrick Alton e Alex Christon, certamente falei seus nomes errados. Eles também são desenvolvedores-chave da linguagem. Para que o Rust foi feito, então? Patrick Alton é da opinião que o Rust foi feito para escrever programas que C++ escreve hoje. Para resolver os mesmos problemas de C++. Alguns exemplos, então, são browser engines, games, IoT, sistemas operacionais. Quem usa o Rust hoje? Hoje, o caso emblemático que até moveu a alavanca inicial de Rust foi o Servo, que é a browser engine, a nova versão da layout engine do Firefox. Ela já está em beta, acredito. Tem alguns, na verdade, a gente tem alpha. Tem uns nightling builds já, que dá para conferir ela. Hoje, eles utilizam o Gecko, lá na Mozilla, como render engine, e é escrito em C++. Também tem o Dropbox, o Core, a engine do negócio do Dropbox foi movido para o Rust. Coursera também, para aprendizado online. Skylight, que é um new relic para Rails. O Redox, que é um sistema operacional Unix-like, totalmente escrito em Rust. E tem um exemplo ali de um banco de dados distribuído também. Mas tem vários outros casos. E, in the wild, Rust, foi feita uma pesquisa na comunidade de Rust. E, quem respondeu, claro, eram pessoas interessadas em Rust. E, dessas pessoas, então, 16% delas já estão usando o Rust no trabalho, de alguma forma ou de outra. Tem ali uma margem pequena em azul, que deve dar uns 4% de pessoas que usam full-time Rust no trabalho. Então, isso já demonstra que Rust não é só uma teoria. Já está sendo aplicada for real, funcionando em vários casos. E, dessas pessoas interessadas, em que áreas elas trabalham hoje? Então, tem bastante do em web, servers, programação de rede, banco de dados, big data. Isso mostra um pouco também do nicho das pessoas interessadas. Não, a linguagem, ela não necessariamente precisa ser usada com os propósitos do criador. E, aqui já demonstra um pouco isso também. Quais são os pontos fortes de Rust? Eu diria que são três. Segurança, performance e muito controle. E, esses três, de fato, eles têm uma sinergia muito forte em Rust. Talvez o item que a comunidade de Rust mais venda é a segurança. Segurança de memória, assim, você não tem fronteiros estourando e tendo que lidar com isso. E, ainda com toda essa segurança agregada que eu vou mostrar na sequência, que o Rust garante, você tem um grande performance e grande possibilidade de controle. Você é o responsável pelo programa que você está fazendo. E você pode fazer, basicamente, qualquer coisa. Algumas das fraquezas de Rust seriam, então, o compilador, você luta com ele, principalmente a feature de Borrow Shaker, que é uma das features que garantem a segurança em Rust. Então, elas não são intuitivas no primeiro momento e você toma um tempo até se acostumar com essas regras. Mas, conforme você vai se aprofundando, você vai vendo que elas vão fazendo todo sentido e que isso lhe permite você escrever código seguro. Eu vou detalhar o Borrow Shaker na sequência. A sintaxe de Rust é bem grande também, muito mais grande do que uma linguagem que começou no mesmo momento, por exemplo, o Go. A sintaxe tende a ser muito maior do que Go. E é relativamente nova. Pode ser uma fraqueza, dependendo do caso. Rust contra o mundo. Não necessariamente contra, mas em comparação com Go. Go tem uma compilação mais rápida. Ela é mais simples, como eu já falei. Ela tem fundamentos imperativos. Tudo é construído de uma forma imperativa em Go. E ela é mais alto nível. Ela tem garbage collection. E se compara um pouco mais com Haskell, OCaml, C Sharp e F Sharp do que com o Rust. Já o Rust, então, a compilação tende a ser mais lenta. Compilar o servo na minha máquina, que é um i5 de dois cores físicos, levou aproximadamente uma hora e meia. Tem uma longa lista de features. Não necessariamente uma hora e meia. É um valor ruim. Mas, quando você tem um layout engine, como é no caso do Firefox, isso pode ser um problema. Tem uns fundamentos mais funcionais do que, pelo menos em comparação a Go. E é mais baixo nível. Se compara um pouco mais com C++, CID. Aqui tem um comparativo de performance do Servo, então. Servo versus Gecko. Ali em cima tem o Gecko. O Servo em uma thread no meio. E o Servo em quatro threads. E aqui tem um comparativo de performance também, por esse site da Benchmark Games. Eles fazem comparativos de algoritmos. E esse exemplo, no caso, são, dada a quantidade, todos os algoritmos que eles têm, cada um desses é como, qual o melhor algoritmo, qual a performance do algoritmo que melhor se comporta em cada linguagem. Então, esse é o comparativo ali. Rush está em amarelinho. O compiler de Rush é escrito em Rush. Ele foi reescrito, no caso. Ele usa a LLVM. Então, já tem um conjunto de plataformas já pré-concebidas. E todas as melhorias são feitas no LLVM. Ele já vem por garantia para Rush também. Tem um projeto rolando na comunidade de Rush agora, que é esse Mirror aqui, que é para tornar a compilação de Rush mais performática. No caso, ele vai... Esse Mirror vai possibilitar você compilar incrementalmente em Rush. Se você modificou um arquivo, ele vai compilar só o que você modificou. Então, você ganha um tempo infinito ali de compilação. E todas as construções de Rush também, elas tendem a adotar a postura de zero cost abstractions. Tudo que pode ser garantido em tempo de compilação, será garantido em tempo de compilação. E você não vai, então, precisar de um runtime pesado para garantir que a linguagem funcione. Então, vamos à sintaxe agora. Então, essa é uma função Fibonacci simples em Rush. O FN define uma função, então, e recebe uma variável N, que é um signEdit de 64 bits, e também retorna um signEdit de 64 bits. Ali já começa a aparecer um pouco das caras funcionais. Está usando um match desse valor recebido. Caso seja 0,1, retorna N. Se não, retorna Fibonacci de menos 1, mais Fibonacci de menos 2. Esse match é quase um switch case. Para quem está acostumado a funcionar, provavelmente vê isso com frequência, mas uma coisa interessante dele é que ele força você a implementar todas as possibilidades que entram no argumento. Se N é um inteiro, então ele vai ter que, todas as possibilidades para inteiro têm que estar cobertas nessa função. Então, se você tivesse, ao invés desse corpo aqui, você tivesse 0, 1, 2, 3, e na linha de baixo 5, 6, 7, o compilador ia dar erro, dizendo que você não implementou 4 e que ele não está sendo encoberto. Então, o compilador consegue garantir várias coisas para você em Rush. Aqui é uma função, então, para retornar o maior denominador comum de dois números. Outra característica nova que se apresenta é o much ali. Essa palavra-chave garante que a variável de entrada seja mutável. Então, tudo que não tem much, por default, é imutável em Rush. E outra característica interessante é esse acerte aqui. Ele é uma macro, toda a palavra que termina com uma exclamação é uma macro em Rush. É uma das características bem diferentes também do que geralmente você vê. Mas tem alguma similaridade com as macros de C e de C++. Basicamente, em tempo de compilação, esse acerte ali vai ser substituído por uma expressão complexa ali que vai ver se a expressão interna ali é verdadeira, beleza, continua. Se não, dá um pânico e para a execução. Então, toda a palavra-chave que termina com uma exclamação é uma macro e vai ser substituída em tempo de execução. Ela tem algumas possibilidades maiores do que as macros do VIN. Do VIN, não, desculpa, do C. É quase um sub-idioma de Rush, esse sistema de macros. Outra coisa que dá para notar aqui é que as expressões dentro do while, do if, também, elas não precisam de parênteses. Você só precisa dar as chaves aqui para escopar a execução do if, do while, aqui no caso. Mas é só por escopo mesmo, não é nada de requerimento de sintaxe. Tem a definição de uma variável aqui, t, let t, é igual a m e... Oh, desculpa. Quando ele quiser. Let t é igual a m, então, basicamente, assim como se define uma função em Rush, ainda dá para setar tipo. Ela é estaticamente tipada, só que o compilador consegue inferir esse tempo, o tipo dessa variável, então você não precisa especificar. Também tem o retorno aqui, no final, ele não tem a palavra-chave return, ela pode ficar omissa quando a última expressão for o retorno. Quando você precisa quebrar um loop, nesse caso, você vai precisar usar o return, mas para todo o resto, não precisa. Enuns, então. Enumerações ou coleções de alguma coisa. Aqui, por exemplo, os elementos, square circle, bem simples. Estruturas. Estruturas são os elementos bases de tipificação em Rush. Como uma estrutura é muito similar do que você faz em C, você consegue setar valores aqui dentro da estrutura, mas, além disso, você consegue adicionar comportamento à estrutura também, fazer um bind ali de uma trace que eu vou mostrar na sequência. Então, aqui como se inicializa essa estrutura aqui também. aqui eu usei mutável, mas não precisaria. Traits, então. Traits são funções, são um conjunto de funções, um conjunto de características que também são um tipo para o compilador. Nesse caso aqui, has area é um tipo e circle também é um outro tipo. Então, aqui eu defini uma estrutura circle, que tem ali seus atributos e é uma trait has area. essa trait de has area, então, está dizendo que para todo mundo que quer ter área, você vai ter que implementar uma função has area que retorne um float de 64 bits. Então, aqui como se implementa essa função para um círculo, você basicamente tem que usar essa palavra-chave aqui, has area for circle, e implementar o código ali. Aqui tem o self também, que é um similar ao this, mas não é muito diferente do que se vê nas linguagens de programação. generics, então. C++ tem essa feature que você consegue usar o template lá para inferir o tipo de um objeto em tempo de compilação. E com o Rust você consegue fazer coisa similar aqui. Eu tenho, por exemplo, essa inum option, que ela é do tipo T. Ela recebe um tipo T. E essa option, então, ela tem as opções, essa inum, então, ela tem as opções sum, que recebe o tipo T, e none. Isso aqui é bastante usado internamente em Rust para representar algum valor que pode não existir. Quando você tem um valor opcional, as funções, geralmente, elas retornam option. E daí você pode pegar, testar se o tipo é sum, e pegar o valor, ou então usar o none. Aqui, um exemplo bem similar, então, é o result, que recebe dois tipos genéricos também, T e E. Ok e erro, a descrição do erro, e a descrição do tipo do erro, e o tipo do ok. Aqui é uma abstração um pouco mais alto nível de option, basicamente, isso aqui é usado quando você tem algum resultado que pode falhar, e no error vai retornar a mensagem que falhou, ou alguma informação extra do motivo do erro. Aqui é como você usa isso no código Rust, então, estou inicializando um option que vai receber um float de 64, e daí eu passo um sum, que está usando o tipo. Option, que é um unsigned int de 8 bits, que é um none, também é um tipo válido. Ou então o result aqui, todos os tipos válidos. Então, essas, eu não preciso escrever um menu para os inteiros de 8 bits, um menu para os inteiros de 16 bits. infinitamente assim. Eu posso escrever com o generics aqui, usar as palavras-chave, os tipos vão ser inferidos para mim pelo compilador. Como eu uso isso em funções, então? Aqui tem uma função min, que ela vai receber um A e um B, e A e B são genéricos. E elas retornam o mesmo valor que elas receberem. Aqui tem um diferencial, que é esse ord aqui, que o que está sendo dito ali é que o tipo que eu vou receber, ele tem que implementar a trait.org. Então, tendo a trait.org, ela é um elemento nativo de rush, que ela permite esse tipo de comparação. Então, você tem certeza que isso aqui está seguro, porque, se tem ordem, isso aqui vai funcionar. Então, aqui, a utilização dessa função, então, aqui o tipo foi inferido em tempo de, pelo compilador, eu não precisei ser estrito, eu disse que, aqui é um inteiro de 8 bits, beleza, e daí ele vai inferir que o 20 também é um inteiro de 8 bits, porque os dois tem que ser do tipo T. E também o resultado vai ser o 10 ali no caso. Mesma coisa aqui, inferindo um tipo diferente, A, B, C, X, Y e Z, eles também implementam order. Então, até os tipos primitivos, eles têm algumas traits implementadas nele, diferente de Java, por exemplo. Então, tudo é uma forma de objeto, você consegue utilizar operações e testar os tipos que esses objetos implementam. Aqui tem um tipo, uma dependência composta, função full vai ter que receber um argumento que é do tipo T, e tipo T tem que implementar clone e debug. Então, o clone, ele me permite que eu copie o objeto, e o debug, ele me permite que eu imprima o objeto, como se fosse uma string. Tendo essas duas garantias aqui, que também são elementos da standard library do Rust, você está garantindo que a implementação vai funcionar com o que for recebido. Aqui tem um caso um pouco mais complexo, e conforme você vai se acostumando a Rust, isso se torna cada vez mais normal. Você tem, então, uma matriz que tem um tipo R e um tipo C como seus elementos, e você está implementando uma função add para essa matriz. E você está garantindo aqui que o tipo R e o tipo C implementem não. Começa a ficar assim, você começa a ninhar tipos e checagens, no final das contas, você é extremamente restrito, seu código fica bem seguro, você tem certeza que quem vai consumir essa API vai implementar todo do jeito certo, e você consegue, então, dormir mais feliz. Aqui, Rust também é lazy evaluated, falar isso em português é muito estranho, ela é avaliada preguiçosamente, então, o que isso significa? Significa que você consegue pensar sobre os problemas de uma forma diferente. Você consegue trabalhar, por exemplo, com listas infinitas. Então, dado uma lista infinita, começando de um ao infinito, eu quero filtrar os valores pares, eu quero encontrar todos que são maiores do que 42 e pegar 5 desses e transformar no vetor. Isso não daria para fazer dessa forma, pelo menos, em uma linguagem que não é lazy evaluated, porque aqui você já iria estourar a memória, você não consegue carregar uma lista infinita. Esses três passos aqui, eles trabalham todos com listas infinitas. Só aqui no take que a gente começa a sair do infinito. O que o Rust faz é que ele coloca em uma máquina de estado, digamos assim, e começa a interpretar por baixo. Ele vai saber que vai ter que coletar um vetor de inteiros, de 32 bits, pegar 5 desses, encontrar os maiores de 42, então é por baixo. Aqui, então, tem um exemplo um pouco mais imperativo. É mais imperativo comparado ao próximo exemplo que eu vou dar que é mais funcional, de como de um script em Rust. Nesse caso aqui, basicamente ele abre um arquivo, pega o conteúdo desse arquivo, transforma no inteiro e multiplica por dois o que está dentro desse arquivo. Cada uma dessas opções que podem falhar, elas vão retornar uma daquela, uma enum de result lá que eu mostrei para vocês antes. Então, como tudo que pode falhar retorna um tipo específico, eu sei onde as coisas que podem dar erro vão se apresentar. então eu consigo programar já pensando nos casos que podem falhar e, enfim, fazendo um matching aqui, por exemplo. Abre o arquivo dado determinado caminho, se está tudo certo, retorna o arquivo, se falhou, retorna a função passando por que falhou. Inicia uma variável mutável com o conteúdo de uma string, essa variável, todas as strings que são alocadas dessa forma, elas vão lá para a heap, elas não ficam na stack. Então, por default, tudo o que não é muito simples vai para a heap e você consegue, então, reusar e passar adiante o que eu vou explicar melhor na sequência. Mas, então, tendo esse container aqui para uma string que vai lá para a heap, eu vou abrir esse valor aqui, ler ela para dentro dessa variável e se der erro, eu retorno o erro também. Porra, você está me matando. Aqui tem uma diferença, eu não estou usando match, eu estou usando if let, é para eu testar só um caso das opções que são dadas. Se o resultado dessa expressão aqui for um erro, daí, então, eu vou processar isso aqui, mas se der ok, eu não quero fazer nada. E ele não faz de fato, porque a variável, o conteúdo já está dentro dessa variável aqui. Então, tendo o conteúdo desse arquivo que é uma string dentro de dentro de contents, eu posso transformar isso em uma string, como está fazendo aqui. Essa é outra expressão que pode falhar, por isso que tem esse esse ok e erro aqui, tem um matching tratando ela. Se der tudo certo, fica em n. retorna o resultado vezes dois. Aqui, uma versão um pouco mais funcional, então, abre o arquivo, daí já tem uma, esse resultado já tem uma trait implementada que você tem essa função map error, aqui, quando der erro, vai ser mapeada para cá. Você tem que passar uma closure, então, que é essa expressão aqui e está retornando o erro. Se não deu erro, se deu certo, no caso, então, vai ter o resultado dentro desse file, a mesma expressão de antes, guarda no conteúdo, lê o string para esse conteúdo, então, se deu tudo certo, no fim, retorna o content. Se essa expressão, esse bloco inteiro aqui deu certo, transforma em inteiro, se deu eu falho aqui, retorna. Todos esses objetos internos, esse option e result de Rust, eles têm essas funções auxiliares aqui que você consegue tratar dessa forma funcional, assim, passando uma função, posso passar uma closure para tratar ela. Então, aqui tem a grande característica de Rust, então, que é como se trata memória no Rust. Então, o Rust garante para você que você não vai ter ponteiros nuls, um ponteiro que você não inicializou e começa a usar, que você não vai ter dangling pointers, que quando você tem dois recursos concorrentes, consumindo um recurso, um ponteiro, um deles muda o valor e de outro tenta consumir esperando que era de tamanho X e agora é tamanho Y e daí vai ficar totalmente quebrado e zoado. Buffer overruns também, quando você tenta acessar espaço de memória maior do que o seu ponteiro permite, então, o Rust garante todas essas coisas. uma parte da resolução desses problemas é que o Rust não tem garbage collector e por não ter garbage collector ela consegue ela tem que fazer várias otimizações através do compilador. e por que é ruim ter garbage collector? Porque ele não é determinístico, você não sabe quando as coisas saem de escopo, você não tem, não consegue destruir as coisas da memória, a não ser, em algumas linguagens até dá, mas você tem que ser explícito e muitas coisas você não quer fazer e você não vai saber quando elas vão sair de escopo. Garbage collector também implica em runtime checking, seja reference counting ou qualquer outra fórmula de garbage collector vai ter algum custo de runtime, você não tem controle. Rust resolve isso com desalocação quando sai de escopo. Se um recurso saiu de escopo, o Rust vai ter certeza dado o modelo de ownership de Rust que a coisa que o recurso pode ser desalocado. Um exemplo, então, de ownership em Rust declarando um vetor que vai lá para a heap de 1, 2, 3 aqui nessa variável V. Se eu passar esse vetor para V2 e depois tentar acessar esse mesmo vetor através da variável inicial, Rust vai dar erro. Você não pode consumir um valor que foi movido. Então, o que está sendo dito aqui? Estou declarando essa variável V que vai ter um vetor. Agora, estou passando esse vetor para V2. Você não pode mais usar V dessa forma aqui porque o vetor passou, o dono do vetor passou a ser V2 e você só pode ter um dono de recurso a cada momento em Rust. Aqui é como se faz esse exemplo aqui. Se você quer que V2 também possa acessar, você empresta o recurso. Uma referência, você passa uma referência para V2, só que não é exatamente igual a referência do C e C++. Tem algumas regrinhas ali que, no final das contas, permitem a segurança que o Rust promete. então, quando um recurso é definido dessa forma, ele é dono desse V, é dono do vetor. Agora, você pode emprestar esse valor para alguém e essa pessoa vai poder consumir. Aqui tem um exemplo, então, de como fazer isso. Passando o vetor para uma função. Eu passei esse vetor aqui. A coisa que eu tenho que cuidar aqui na sintaxe é esse comercial dentro da função e dentro do full. Se eu printar isso aqui, vai funcionar. Agora, se eu tentar modificar esse vetor, eu não vou conseguir. Porque, por default, tudo é imutável e o dono também não especificou que esse valor poderia ser mutável de alguma forma. Esse é o eu que dá. Você não pode pegar um valor imutável como mutável. Essa é uma expressão que funciona de mutando um valor emprestado. Aqui, defini x. Y é um empréstimo de x de uma forma mutável. Então, o y vai poder funcionar. Vai deixar funcionar aqui. Vai deixar incrementar o valor e x vai mostrar esse valor incrementado. Por que esses parênteses? Isso faz parte das regrinhas de Rust que se você tem um recurso emprestado que vive mais do que quem emprestou, vai dar um problema de erasing conditions mais uma vez. Porque você vai estar tentando acessar um recurso que já foi desalocado. Então, isso aqui está garantindo que y deixe de existir antes de x para daí você não acessar alguma coisa que está quebrada. Tirando as chaves para funcionar. mas resumindo as as regras de empréstimo então, um valor emprestado não pode ter um ciclo de vida maior do que quem emprestou porque nesse momento ele vai deixar vai acessar uma referência quebrada. Você só pode ter você pode ter uma ou mais referências um ou mais empréstimos imutáveis para um recurso. se você se tiver lá 500 threads recebendo um recurso de uma forma assim emprestando esse recurso vai funcionar beleza porque Rust entende que esses caras não vão modificar esse valor então eu posso deixar eles consumirem do jeito que eles quiserem agora se você quer ter uma referência mutável você só pode ter uma e você não pode ter nenhuma imutável no momento que você está alterando um recurso e os outros estão com uma referência lá eles vão se quebrar também vai quebrar o sistema a segurança de Rust então essas são as regras um valor emprestado não pode viver mais do que quem emprestou só pode ter uma ou N referências não mutáveis e somente uma referência mutável Lifetimes então é outro recurso que Rust incluiu para garantir esse sistema de segurança Lifetimes então você basicamente diz qual o ciclo de vida de um recurso aqui eu tenho uma função first que ela recebe dois vetores e ela retorna duas referências de alguma coisa se eu retornar uma referência de uma coisa que o compilador não tem como inferir de onde ela veio o ciclo de memória vai ser perdido então eu tenho que dizer que visto que eu estou passando um vetor A e estou retornando a primeira ocorrência desse vetor X e estou retornando a primeira ocorrência desse vetor X como uma referência mesma coisa para o Y eu tenho que dizer que esse retorno de referência ele tem que viver tanto pelo menos tanto quanto esse valor esse vetor que foi colocado na entrada então quando você tem que retornar referências de funções você vai ser obrigado a usar Lifetimes em Rust porque daí o compilador vai conseguir induzir que esse valor entrou por aqui entrou um valor aqui com um ciclo de vida tal e está saindo um outro que tem um outro ciclo de vida aí você consegue dizer olha esse ciclo de vida aqui desse cara aqui é o mesmo desse cara aqui então consigo quando o vetor for quando o X sair do escopo isso aqui vai ter que sair também senão vai dar algum erro ali alguém vai tentar acessar um recurso que não existe mais existe então esse ditado de que shareable mutable estado compartilhado imutável é a raiz de todo o mal e lá na Mozilla inclusive tem um tem um cartaz com uns 4 metros de altura que tem uma uma lista assim e está escrito que você tem que ser dessa altura para escrever código concorrente aqui na empresa então para dar uma noção para vocês que os caras da Mozilla são fodas para caralho sofrem com isso e até rushing então ela é tão gostada lá na empresa por causa disso ela resolve esses problemas e as linguagens geralmente elas tomam o approach de resolver o mutable do shareable mutable stage elas tentam não deixar você modificar o valor de alguma forma esse geralmente é o approach tomado já rust ela tenta resolver o shareage como com aquele sistema de ownership que eu expliquei há pouco você simplesmente exportando eles para um contexto concorrente você consegue os mesmos benefícios de segurança que você consegue em uma thread em any thread eu vou explicar isso na sequência aqui aqui é como se cria uma thread então em rust simplesmente um spawn aqui você pode retornar o valor e aqui ele está coletando essa thread isso não é necessário mas daí você consegue consumir o valor basicamente só que aquele lá você não conseguia fazer uma coisa assim aquele exemplo você não consegue consumir nas threads um valor que está na função pai porque a função pai pode deixar de existir antes da thread então você pode usar esse scoped aqui antes você se usava o spawn agora com esse scoped aqui você está dizendo que essa thread principal aqui que está criando essas novas threads ela vai viver até o fim é isso que esse scoped garante e daí você então consegue passar uma variável que está num scope maior para ela esse é o mesmo sistema de ownership de Rust que um recurso não pode viver mais do que de quem ele tomou emprestado aqui tem um exemplo um pouco mais completo e complexo que é o shareable mutable thread aqui então basicamente tem um vetor um, dois e três ele está sendo compartilhado por três threads e isso aqui é um construtor da standard liber esse mutex e esse arc aqui tem várias formas de se fazer shareable mutable threads em Rust essa é só uma delas você pode usar channels que é bem similar com Go mas então está se criando esse vetor e está se encapsulando dentro de um mutex que basicamente tem um sistema de locking que vai permitir você alterar o conteúdo e bloquear esse conteúdo enquanto ele está sendo alterado e depois desbloquear de volta esse arc aqui é um reference counting para threads é necessário isso como uma forma de garbage collector mas só é necessário para alguns casos de threads então aqui está se criando as threads e vai se modificar a data aqui esse é o objetivo então para isso se pega essa data e dá um lock e esse é um wrap aqui pega o valor em si no caso e altera ele quando essa thread sair de escopo ela já vai fechar esse lock aqui e você vai os outros consumidores podem continuar alterando o valor e consumindo um pouquinho sobre testes então aqui tem uma função de prime factors como eu testaria uma função de prime factors então aqui tem prime factors de 48 por exemplo eu tenho que acertar que a função de prime factors de 48 tem que retornar um vetor de 2 2 2 2 e 3 eu posso usar essa macro então acerte equals aqui e usar uma notation de teste no cabeçalho da função para o compilador então detectar que é um teste de fato outro benefício desses testes é que se você fazer a compilação final assim quando você está pedindo um binário final não um binário de teste ele remove esses caras e não vai junto não chip junto com o código aqui tem um shoot panic então mais uma notation quando você espera que o teste fale de alguma forma então acertou aqui uma coisa que não faz sentido então gera um pânico você pode testar a mensagem também outra coisa interessante é que você pode usar código como documentação e esse código é validado quando você gera essa documentação então você não vai ter código de documentação desatualizado aqui então se tivesse uma função add to aqui embaixo desse código ele iria rodar isso aqui na hora de gerar a documentação e garantir para você que a sintaxe não mudou que as regras não mudaram e a sua documentação está atualizada isso aqui é markdown então esse arquivo aqui você pode botar comentários e whatever e precisar fora e nesses blocos de código é código macros então em Rust esse é um recurso bem interessante de fato um vetor para eu criar um vetor em Rust eu uso assim essa macro vec e passo um dois e três só que isso na real se não tivesse a macro seria assim variável x é um vetor de um assign de int de 32 que vai receber como entrada aqui daí tem a criação desse vetor aqui ele vai criar um mutável temporário aqui novo vetor e fica puxando os valores ali retorna essa variável mutável para dentro de um contexto imutável isso é assim que se implementa aquela macro de vetores em Rust isso aqui é um sub-idioma de Rust então não vou me deter mas você tem outra macro para criar macros o negócio começa a ficar recursivo de um jeito maluco então aqui você usa macro passa o nome e a expressão que simboliza ela vocês podem ver que tem totalmente tem uma semelhança de um para um dá para dizer aqui desse código aqui do anterior primeiro está sendo criado um vetor mutável aqui temporário mesma coisa aqui depois está se fazendo push aqui dos valores e por fim está se retornando o vetor mesma coisa aqui o cargo é o package manager de Rust você consegue rodar código fazer build rodar testes benchmarks gerar documentação atualizar as dependências inicializar boiler plates de projetos Rust algumas lives interessantes então tem Rust up que é um multiplataform compiling to set você consegue no meu linux aqui eu consigo eu consigo compilar para mac por exemplo então isso é interessante clap que é uma libezinha para fazer parte de common line iron que é um framework web para Rust é muito legal ver os Rust sendo usado na web assim coisas que requisições demorarem 50 microsegundos isso é muito bacana Helix então para quem para os rubistas você consegue implementar classes Ruby em Rust então se você tem lá sua lógica de negócio em Ruby precisa só de uma partezinha que demanda muita performance você consegue usar o Helix aqui implementar isso em Rust e usar como se fosse Ruby e o Racer também é uma libe para desenvolvimento com autocomplete e tal além disso que eu passei para vocês então tem o módulo de system que permite colocar os arquivos nos lugares certos usar um esquema de mspaces FFI que é o foreign functions interfaces dá para programar em C e dentro de Rust unsafe assim como as variáveis são tudo imutáveis por padrão em Rust tudo é safe por padrão em Rust a não ser que se diga o contrário então você pode usar essa palavra chave aqui unsafe e fazer um código lá com ponteiros selvagens e alguma coisa que sei lá por algum motivo você precisa que seja feita dessa forma e todo o resto da biblioteca pode continuar sendo em Rust e muito mais além disso até esse unsafe é bastante usado dentro do compilador de Rust são alguns blocos pequeninhos que eles precisam seja tratados de uma forma especial eles usam o unsafe só que quando o escopo do unsafe é pequeno você consegue até garantir o problema é quando você tem um sistema inteiro que é unsafe daí daí se torna inviável alguns recursos legais então o blog de Rust Rust by Example Rust Book esse aqui é bem interessante eu usei ele bastante para estudar uma newsletter de Rust e escrevi no OS em Rust também bem bacana essas minhas referências e obrigado perguntas? a minha pergunta é que eu queria que tu tivesse respondido durante a tua palestra que não respondeu o que eu queria saber eu já pesquisei bastante sobre Rust nunca programei mas já estudei já dei uma lida e até hoje eu não achei assim uma grande utilidade para ela tipo a Go é uma linguagem nova tão nova quanto o Rust e eu já já fiz alguns projetinhos e Go é muito foda para trabalhar com concorrência e se tu quiser desenvolver para a parte de web meu ele aguenta a porrada eu queria saber tipo no que que o Rust faria ganhar de ah eu vou deixar de usar Go nisso porque Rust é melhor eu vou deixar de usar C porque Rust é melhor certo quando você tem uma aplicação muito grande como um browser engine assim você tem um ecossistema inteiro você precisa de segurança esse é o principal ponto de Rust mas ainda assim por exemplo comparando a Go você não tem garbage collection e ainda tem todos os benefícios de Go assim a performance vai ser até um pouco maior em Rust em teoria então você pode usar Rust você pode usar Rust no lugar de Go para qualquer caso desses que você citou e vai ter os mesmos benefícios digamos assim de performance e de não sei não posso julgar sobre readability mas isso é bem subjetivo também mas você pode em todos os contextos que você consegue usar Go Rust vai funcionar e ainda vai ter um ganho de performance e safety que é bem importante conforme os sistemas vão ganhar mas o Go tem também ele ele também tem a questão ali do panic e do recover que vai ser tipo se tudo tratar de forma certa tua aplicação não vai crescer praticamente nunca ela sempre vai conseguir se recuperar e voltar a um estado que ela consiga continuar e na questão de legibilidade eu acho que o Go tem uma sintaxe bem enxuta ela é uma sintaxe muito pequena no começo tu acha estranho mas depois que tu se entende a teoria assim o conceito da linguagem tu pega o jeito e desenvolve bem fácil se tem que ficar uma mensagem sobre o Rush é que você não precisa pensar você não precisa fazer essa coisa que você comentou de desenvolver certo o compilador vai fazer isso para você agora se você não quiser que o compilador faça isso para você você pode especificar mas por padrão ele vai ser extremamente rígido com você e você vai ter certeza que você vai estar escrevendo um código válido que não vai dar esses crashes que você comentou assim nesse sentido é legal porque ele evita alguns provavelmente alguns erros bobos de programação que ah eu fiz um negócio aqui que entra em loop só vai perceber na hora que executar dependendo da linguagem sim é exato você tem checagens que são feitas em tempo de compilação e que vão apontar todos os possíveis problemas de segurança que você vai ter até tem um modelo matemático provando que em construção ainda não sei se está pronto já provando que rush é type safety assim matematicamente então você tem essa garantia e como eu mencionei quando o projeto começa a ficar muito grande você tem um ecossistema numa linguagem como C++ você vai ter problemas de ponteiros e N outros fatores de segurança assim e até como eu falei segurança é um grande problema quando você lida com ponteiros assim buffer over runs assim tem muita parte dessas linguagens como 6 mas mais que quando você faz alguma coisa que o compilador não entende acessa um vetor em uma posição que não existe não é especificado como tem que ser o comportamento e ali entra N brechas de segurança assim com rush você não tem um runtime checando essas coisas e mesmo assim você tem essa segurança então performance mais segurança entendi se fosse para dizer sim ah hoje o foco de rush é isso qual que seria então o mesmo domínio de C++ as aplicações que C++ escreve bem hoje rush consegue escrever tão bem quanto pelo menos e ainda garantindo segurança e todos esses fatores que eu já mencionei então C++ browser engines databases sistemas operacionais IoT todas essas coisas se aplicam beleza obrigado eu tenho uma pergunta sobre a sintaxe a estabilidade dela porque quando a primeira vez que eu vi o rush ele era muito experimental sim qual é o estado agora depois da 1.0 que aconteceu lá em maio de 2015 eles houve um comprometimento em não quebrar mais as APIs então a gente já está na 1.10 e aquela mesma pesquisa que eu apontei ela mencionava que tinha lá uma pergunta que quantos de vocês desenvolvedores rush já sofreram com quebra de sintaxe depois da major e a parcela era minúscula assim e geralmente se era um problema de sintaxe podia tinha outra pergunta ainda dizendo qual era a dificuldade da mudança desse problema de sintaxe também era minúsculo assim então parece que é uma coisa boa projetos que eu gostaria de usar rast mas o problema é que o projeto talvez sobreviva 10 20 anos sim então se ele precisa evoluir vai precisar que o linguagem seja estável sim com certeza então esse é um medo que eu tenho a outra coisa é se eu tenho um software que precisa de evitar a liberação de memória por questão de tempo eu estou forçado a fazer algum hack ou eu posso dizer ao compilador você libera a memória neste caso você pode até onde eu sei você pode fazer por exemplo um valor viver para sempre usando a palavra chave static ele vai viver durante todo o tempo de execução então dessa forma você consegue que a memória não seja desalocada nunca e você pode trabalhar com os escopos também eu não conheço uma forma literal de remover da memória a não ser o próprio sistema de ownership até então mas pode ser que exista porque o meu interesse é que haja algumas áreas onde o tempo de alocar e desalocar a memória é muito gostoso sim então seria mais interessante controlar o comportamento e a outra pergunta que eu tenho eu posso reemplazar essas partes do linguagem sem modificar porque no caso de ser eu posso me definir uma biblioteca para o meu projeto e usar isso em reemplazo sem muita necessidade de adaptar o código sim neste caso eu poderia reemplazar o manejo de memória do linguagem você pode de fato tem a obra-chave unsafe lá que como eu comentei que o compilador baixa suas guardas você pode escrever código com ponteiros como você usaria em C por exemplo mas eu falo eu posso definir um jeito de manejar a memória para o linguagem para uma área particular do meu programa e deixar o resto posso reemplazar o comportamento do linguagem olha se você fizer um fork lá ou talvez sobrescrever um componente porque você tudo até certo nível em rush tudo é uma trait então se você sobrescrever determinada trait que controle o comportamento da memória possivelmente sim ou então outra alternativa é criar um fork e alterar o controle de memória lá na história livre então eu vou ficar te vendo essa não tive a oportunidade de chegar a esse nível de gestão de memória mas levando as foreign functions API usando elas você chega a não ser então em teoria sim obrigado tirando eu acho que um ponto muito forte do rush é a integração com o rub acho que recentemente lançaram uma biblioteca o rails path que estava dando mais de 30% de ganho de performance da implementação original do rails acho que isso está fazendo o rush crescer muito na comunidade também tem bastante tem portos para python também mas o primeiro que apareceu foi para o rush e de fato a comunidade está bem ativa esse projeto helix que eu mencionei mas a minha pergunta na verdade existe alguma framework de concorrência para rush hoje ou só tipo o atp do erlang que você citou que ele tem a concorrência do erlang existe hoje essa framework ou não tem algumas ferramentas já na standard library essa que eu mencionei é só um exemplo mas você pode trabalhar com channels que nem o de que nem exatamente igual do de gol como o gol trabalha com concorrência especificamente como o erlang eu não sei te dizer mas sim existem bibliotecas de concorrência elas são feitas a nível da standard library então você consegue escrever outras e enfim fazer isso no user space obrigado sim 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 Obrigado.